Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, antes de tudo, eu queria falar aqui para vocês sobre a Rato Store A Rato Store é uma loja online que vende produtos através do mercado pago Que é uma plataforma muito segura Além disso, eles oferecem garantia na devolução do dinheiro caso haja problemas com o produto Eles estão vendendo um mouse Gamer de 4.500 dpi com sistema de rastreamento óptico e ultra precisão de roda de rolagem Só que é o seguinte, o mouse é completamente gratuito Você só paga o frete, mas é limitado para os 80 primeiros compradores E eles também estão vendendo alguns produtos com frete grátis Você pode adquirir um joystick para Android e iPhone Muito top de fácil configuração para melhorar aí na sua gameplay E também tem gatilhos para celular Que além de trazer conforto, também traz desempenho aí na sua jogatina Então se você quiser adquirir esses produtos, acesse o primeiro link da descrição Mas bom gurizada, no vídeo de hoje eu vou falar aqui para vocês Algumas novidades que estão para chegar aí no Fortnite Começando aqui falando do evento Fortnite Marys Que será lançado nessa semana Que é o evento de Halloween que todo mundo está esperando Esse evento será lançado no dia 24 de outubro Ou seja, quarta-feira Porém esse evento vai durar mais de um mês Vai até o dia 26 de novembro Então tem muito tempo aí de duração esse evento Digamos que é um evento bem importante aí no jogo Porém esse evento não tem nada a ver com a temporada 6 Ou seja, quando o evento acabar a temporada não vai acabar O evento é um mês de duração Porém não tem nada a ver com a duração da temporada Muita gente pensou que quando o evento acabasse Iria acabar a temporada também Mas não, a temporada acaba em dezembro Depois do término aí do evento Fortnite Marys Que é o evento de Halloween Que muitas pessoas estão esperando aí Que venham novas skins, itens, modos de jogo E até mesmo mudanças do mapa Quem sabe? E manos, falando que agora de itens novos Eles colocaram no Twitter a terceira imagem Do evento Fortnite Marys Que mostra um revólver basicamente Muita gente está falando que esse será a nova arma Será a nova arma ser lançada aí Junto com o evento de Halloween nessa semana Mas eu não sei Eu acho que esse aparato do revólver Só diz algumas referências Com as descrições que estavam anteriormente Pode ser também um novo modo de jogo Mas é claro que isso tudo são apenas teorias Pode ser que essa imagem não indica nada A não ser um revólverzinho aí E como vocês podem ver ali embaixo na imagem Está escrito que terão recompensas Completando desafios Então é como se fosse sim aquele evento alto risco Que teve no mês de setembro Se eu não me engano né Onde você completava alguns desafios E ganhava certos itens Teremos também neste novo evento aí Fortnite Marys Uma coisa bem legal né Tomar que sejam itens gratuitos né Você completar desafios Todo mundo vai poder completar E ganhar alguma mochila Um mascote gratuito Seria bem legal também E já que o evento será lançado na quarta-feira É possível que amanhã né Teremos também outra imagem desse evento No lançamento da sexta temporada Tivemos três imagens Até agora tivemos três também imagens aí Do evento Fortnite Marys Mas como ele será lançado na quarta-feira Poderemos ter outra imagem amanhã né Quem sabe Então se você quiser ficar ligado Fique atento amanhã no Twitter do Fortnite Às 11 horas da manhã No horário de Brasília No caso às 3 horas da tarde em Portugal Ok E hoje a Epic Games publicou Uma parada bem importante A respeito do Salve o Mundo Manos O Salve o Mundo não ficará gratuito Nesse ano de 2018 Eles publicaram o seguinte Decidimos adiar o lançamento Do Salve o Mundo gratuito Para além deste ano E estamos trabalhando Em um amplo conjunto de recursos E reformulações Assim como no escalonamento Do sistema de back-end Que acreditamos que ser necessário Para tornar o Salve o Mundo gratuito O Salve o Mundo teve um crescimento constante Desde nosso lançamento Em julho de 2017 E o Fortnite em geral Teve um crescimento inédito Escalonar o modo Para as legiões de heróis De jogador Que se unirão à luta É essencial Para oferecermos Uma experiência excelente Isso se aplica A todos os nossos Jogadores Antigos e novos Então estamos levando O tempo necessário Para fazer isso Da maneira certa Eu vou deixar o link Da matéria completa Na descrição Caso você queira ler tudo Com calma Então é Basicamente o Salve o Mundo Não vai ficar de graça Nesse ano Muita gente estava esperando Que isso fosse acontecer Já que a Epic Games mesmo Tinha falado isso O ano passado Mas pelo que deu para ler aqui Eles ainda estão desenvolvendo A base Para fazer o Salve o Mundo Gratuito Da melhor forma possível É claro que se o Salve o Mundo Viesse de graça Nesse ano Muita gente estava esperando Na verdade Que o Salve o Mundo Fosse lançado de graça Até mesmo nessa semana Aqui do evento Forte Nightmare Muitas pessoas relacionaram O Salve o Mundo Com o Battle Royale Zumbi Com o Halloween Tudo mais Mas não Essa notícia Deixou muita gente triste Porque muitas pessoas Mesmo estavam esperando Que o Salve o Mundo Ficasse de graça Para poder jogar Mas se ele ficasse de graça Provavelmente O pessoal que comprou O Salve o Mundo Teria alguns benefícios Eu acho que sim Por exemplo Ganhar V-Bugs Provavelmente Se o Salve o Mundo Ficasse de graça Você não poderia Jogar o Salve o Mundo De graça E ganhar V-Bugs No Battle Royale É quase certo Que isso não vai acontecer Já que Epic Games Iria perder muita grana Com os V-Bugs Então o pessoal Que tem o Salve o Mundo Pago aí Não precisa ficar chateado Se o Salve o Mundo Chegasse de graça No que vem Ou até mesmo em 2020 Não sei Porque com certeza Vocês terão benefícios a mais Do que o pessoal Que jogaria ele de graça E agora falando Da ilha flutuante Ontem ela chegou Lá no Lago Vazado Ele flutuante voltou Pro lago Porém ela ativou Meio que um feixe de luz Até o céu E logo depois Lá no céu Surgiu meio que Não sei Uma paradinha Que parece um portal Só que o que é interessante É que alguns leakers Encontraram dentro Dos arquivos do jogo Paradas sobre portal Sim mano Portal Que terá 6 estágios Muita gente Tá falando que Vai voltar o portal No jogo Como foi aqueles portais Da quinta temporada No lançamento da quinta E o foguete Vai voltar O retorno Do visitante Talvez Mas eu achei bem interessante Essa parada Porque ele ativou Esse feixe de luz A ilha ativou Esse feixe de luz Idêntico àqueles feixes Que as runas Estavam ativando Também Isso mostra Que a ilha Pegou todas as energias Das runas E agora realmente Está ativando Alguma coisa Lá no céu E muitas pessoas Estão dizendo Que a ilha flutuante Está ligada Com o evento Fortnite Marys Ou seja O evento da ilha Muita gente Tá acreditando Que não será ao vivo Ou seja Vai ativar algum portal Já no lançamento Do evento Fortnite Marys Então quando a gente Atualizar o nosso jogo Em quarta-feira A gente já vai encontrar Alguma coisa no céu Ou seja Nada foi ao vivo Mas é claro Que isso tudo É apenas teoria O que você acredita? Que terá algum evento ao vivo Dessa parada do céu Da ilha? Ou é tudo junto Com essa parada Do evento Fortnite Marys Que a ilha vai ativar Alguma coisa Só que não vai mostrar Ao vivo no jogo Eu queria que fosse ao vivo Para falar a verdade Claro que Requer muita mão de obra Para a época Porque não deve ser fácil Fazer um evento ao vivo Tudo mais Como foi o evento Do foguete Mas né Os movimentos da ilha Nenhum foi ao vivo Você tinha que sair da partida E entrar novamente E você ia ver Que a ilha se moveu Mas essa parada Do portal no céu Poderia ser sim Um evento ao vivo Que seria bem interessante Mas seria muito WTF Se o visitante voltasse Porque o cara Causou tudo isso E tá voltando O visitante tem tudo a ver Com a história do jogo Basicamente ele Que foi o criador Da história do Fortnite Ele que veio do céu Criou o portal Fez todas as coisas E se ele voltasse Agora do portal O cara tá envolvido Com tudo basicamente E mano Outra coisa que foi encontrada Dentro dos arquivos do jogo É um novo veículo Que se chama Antílope É No caso O animal Antílope E muita gente Tá falando né Que no futuro Nós poderemos aí No Fortnite Battle Royale E isso foi encontrado Nos arquivos do Battle Royale Tá Que a gente vai poder Digamos que Dirigir né Montar em lhamas Em vários animais Que poderão estar espalhados Pelo mapa A minha opinião É que isso ainda Pode demorar muito Para aparecer no jogo Já que recentemente Eles colocaram né Um novo veículo Que é o quadriciclo O quadrajato Então eu acho bem difícil Eles colocarem mais Itens de movimentação Já que também Recentemente Eles removeram O quicante A granada de impulsão Por esse motivo De ter muitos itens Que você consegue Se locomover Aí pelo mapa Então se Viesse no futuro do jogo Essa parada De você conseguir controlar animais Seja lhama Sei lá Cavalo Antílope Não sei o que eles Poderam adicionar no mapa Eu acho que vai demorar Bastante tempo ainda E também né Que deu para perceber Que a pasta Ainda não foi muito desenvolvida Pode ser que a ideia Esteja ainda no comecinho Na base ainda Dos arquivos do jogo Mas não deixa de ser Uma ideia bem interessante Comente aí embaixo Se você achar legal né Se você conseguisse Controlar animais Aí no jogo Seria uma parada Bem diferente também E além disso Outras configurações No modo parquinho Também foram encontradas Nos arquivos do jogo Que poderão ser lançadas Até mesmo aí Quarta-feira né Junto com o evento Fortnite Marys As novas configurações Encontradas foram as seguintes Friendly Fire Que é basicamente Fogo amigo né Você matar aí O seu amigo Glider Redeploy Que traduzindo significa Reimplantador De asa delta Alguma coisa assim Que basicamente Não entendi muito bem Pode ser algo específico né Algo exclusivo na verdade No modo parquinho No futuro Loot levels Esse aqui eu achei bem interessante Você poderá configurar o loot Na sua partida do modo parquinho Ou seja Pouco loot Lute regular E muito loot né Ou seja Você abre um baú Vem muito loot Ou vem pouco Você pode controlar isso aí Multiplicador de velocidade De movimento Algo bem interessante também Multiplicador de dano Metade do dano Dano regular E o dobro de dano Então você vai poder Customizar o dano também Que você dá Com qualquer item aí No jogo E por último Também foi encontrado O multiplicador de gravidade Planeta pequeno Planeta médio Planeta grande Lua média Lua grande E asteroide E pra falar a verdade Eu não achei tão da hora Essa parada de gravidade No modo parquinho Porque pelo menos pra mim Ficou bem injogável É só pra você zoar mesmo Então essas novas gravidades Que podem chegar em breve No modo parquinho Poderão né Digamos que Melhorar isso aí né Dando mais variedades aí Aos jogadores Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixa seu like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E comente aí embaixo Sua opinião a respeito Do evento de Halloween Que está pra chegar aí Daqui pouquíssimos dias Se você está hypado Ou não O que você espera né Para esse evento E mande pra aquele seu amigo Que estava super ansioso Que o Salve o Mundo Ficasse de graça aí Nesse ano Para ele ficar sabendo Que infelizmente Não ficará de graça Ok Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E aí Vamos lá.